Vida na Roça Recanto Sossego, castelo interior do estado do Espírito Santo. Bom dia, meu povo! Mais um dia gostoso do nosso recanto. Gente, hoje nós vamos para mais uma etapa dos vídeos dos inscritos. Esse não vai ser o último, eu já quero avisar vocês, que vai ter mais um vídeo só, tá? Então hoje, gente, a gente está com motivo de sobra para comemorar. Por que motivo de sobra? Gente, porque há muito tempo atrás a gente começou, não vou falar a data exata, do nada pegaram a câmera, Elisângela, Kate, resolveram filmar a gente. Gente, nunca que a gente sonhava, né, marido? De um dia chegar aqui, gente, ó, a gente não sonhava com isso aqui. Chegar na placa dos 100 mil. E hoje, por incrível que pareça, nós estamos batendo os 200 mil inscritos. Gente, a família Recanto está muito feliz. A família Recanto agradece a todos vocês, porque isso não é mérito nosso, não. É mérito dos inscritos, de vocês que ajudam a gente. Graças a vocês que incentivam a gente e que, principalmente, compartilham os nossos vídeos. Porque isso é que faz um canal crescer. A gente nunca imaginava chegar aonde nós chegamos, né, Annalise? Já estou muito feliz que venham mais. Mas, se não vier, a nossa família já está grande. Vocês são a nossa família. Muito obrigada a todos, todos vocês que gostam da gente, que dividem o nosso dia a dia, né, que gostem, que curtem o nosso dia a dia. Eu fico encantada com vocês, gente. Vocês são muito queridos pra nós e muito importante mesmo. É que vocês, né, acham a gente importante. Nós amestramos vocês também. Vocês são muito. Tem um vídeo que a gente assiste, que vocês, né, falam da gente. Emociona muita gente com essas palavras que vocês falam. É até difícil gravar até agora, né, Annalise? É. Mas, então, gente, é isso aí. Hoje é o penúltimo vídeo. Bora lá, vamos assistir mais um pouco, se divertir, e vamos interagir uns com os outros. Gente, a gente aprende tanta coisa que eu fico boba. Eu aprendo com vocês muito. Nos comentários, em tudo que vocês comentam, a gente lê. Eu passo pro marido, que ele não é muito de internet, mas eu passo pra ele. Troca ideia e vocês ensinam muito pra gente, tá? Muito obrigada. E bora lá, vamos assistir mais um vídeo. Bora, tchau, tchau. Até lá. Querida Dona Maria e Seu Romildo. Olha, chuchu aqui em Portugal é relíquia. É difícil achar e é caro. Eu comprei pra fazer com maionese, igual a Dona Maria ensinou. E eu e o meu marido aprovamos, gostamos muito. Inclusive, Seu Romildo, meu marido também gosta de colher pequenininha, pequenininha, igual o senhor, olha. Dá uma olhada na colher que ele usa. Eee! Pronto. Aqui vai eu, rapidinho. Foi um prazer. Beijinhos aqui de Portugal. Olá, Maria, Seu Romildo, a Elis, pessoa muito educada. Aqui é a Tânia Maria Martinelli. Eu moro no Porto Garibaldi. Não é Caxias do Sul, é Montenegro. É um vilarejo pequeno. E aqui é a minha casa. E aqui estou eu, ó, fazendo aqui as minhas linguiças. Aqui. A comida. Uma bela maconada. Olha aí. Eu acho que é tudo aquilo que vocês gostam. E aí, amigos, não sei gravar muito, tá bom? Um abraço a todos vocês. Eu faço a Maria, seu Romildo, a Elis, ao Recanto Sossego. Aqui eu faço, ó, comidinhas italianas. E agora estou lá assistindo, queria colocar no canal pra vocês, mas não está entrando o YouTube. Tá bom? Mas é aqui que eu assisto vocês. Todos os dias. E vocês fazem parte da minha vida. Adoro vocês. Adoro vocês. Aí, do Recanto. Principalmente a Maria, o seu Romildo. E a Elis, uma pessoa super educada. Aqui eu tenho a minha máquina, ó, que faço as minhas massas. Tudo quanto é coisa. Como uma boa italiana, né, eu gosto de estar sempre produzindo. Tá bom? Então, uma outra hora eu mostro o meu pátio e mais da minha casa. E estou aqui também, ó. Fazendo um doce de laranja azeda. Daqui de casa. Tá bom? Um beijo. Um abraço. Espero que todos vocês fiquem bem. Bom dia, Dona Maria. Esse é o Romildo. Eu sou Claudineia. Moro em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Sou fã de vocês. Mostrar um pouquinho aqui das minhas galinhas. As minhas coelhadeiras. Assistei no canal de vocês. Me incentivaram a criar galinha. Aí tem umas franguinhas aqui. Tem seis franguinhas, coelhadeiras. E aqui a mão. Franguinhas. Cocózinha. Olha essa aqui. Coloquei separada aqui, para as outras não bater nelas. Tem as maiores. Para não bater nelas. Essas que são minhas franguinhas. Aí tem umas outras frangas ali no outro. Repartição. Mostra aí, Marcelo. O meu esposo Marcelo quer aparecer, né? Já está filmando, só. Só o câmera aqui. Aqui tem as angolas. Eu gosto da angola por causa do barulho que ela faz. Estou fraco, estou fraco. Ali tem umas frangas índias. Mostra aí, Marcelo. Elas são novas. Não está voltando ainda. Aí aqui tem outras galinhas também. Tem um carijó. Essa outra repartição aqui. Essa quarentena, né? Nós estamos só em casa. Eu estou só em casa. Não estou trabalhando. Estou cuidando de galinha. Galinha, pranta. Adoro prantas. Também tudo. Frutas. Ali. Nossa galinha tem um pato ali que ganhei. Frutas. Galinhas. Adoro também. Pranta, planta. Aqui tem uns pintinhos. Aqui tem uns pintinhos. Mostra aí. Os pintinhos ali dentro do galinheiro. É, os pintinhos estão dentro da galinheira ali, né? Tem uma galinheira ali. Está escuro, né? Deixa eu ver. Olha eles lá. São os cocózinhos. Eles são um galinha do pescoço pelado, né? É. Franguinho do pescoço pelado. Isso é essa raça. Aham. Então, foi só isso, só hoje. Vou passar um pouquinho para vocês. Sou fã de vocês. Vou dar um abraço para a Kate, para a Zanja. Fica com Deus. Boa tarde, família Recanto. É um prazer conversar com vocês. Sou a Aparecida. Sou da cidade de Hipnópolis, Minas Gerais. Amo o vídeo de vocês. Vocês são as pessoas maravilhosas que sempre estão fazendo o que a gente precisa de ouvir nesse momento de quarentena. Eu estou aqui no meu cantinho preferido. Estou igual da serrote também, ó. Tem um pouco de orquídea, tem um pouco de flor de seda, né? Daqui a pouco tem mais flor ainda, se Deus quiser. Mas, por enquanto, eu estou aproveitando as que tem agora abertas. Mas, eu amo vocês. Vocês são um casal abençoado por Deus. O lugarzinho de vocês é lindo, maravilhoso. Eu fico encantada de ver tanta maravilha que tem nesse recanto. Que Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Tchau. Bom dia, meu povo e minha pova também. Porque aqui em Santa Catarina a gente diz, bom dia, meu povo e minha pova. Olá, eu sou a Ivonete. Eu moro em Jaguaruna, Santa Catarina. Eu tenho dois filhos, todos os dois já casaram. Tenho um netinho de 13 anos. O meu filho mais novo trabalha de pedreiro junto com o meu marido. E o meu filho mais velho, ele mora aqui próximo, mas só que agora ele está trabalhando no Rio Grande do Sul. Ele só vem cada 15 dias. São meus amores. E aqui é a minha hortinha que eu estou tentando, porque como o meu filho está fazendo a casinha dele aqui no nosso terreno, a gente perdeu muito espaço, então eu tive que tirar a minha horta. Mas ficou a minha hortinha aqui, ó. Tem uns pezinhos de pimenta, tem um alhinho aqui, que eu não sei como que é o nome dele, que é muito gostoso para a gente botar na carne ensopada, no feijão também é muito bom. Eu tenho lá um pezinho de tomilho. Esse aqui é um pezinho de tomilho. Lá na frente eu tenho um cantinho lá, eu tenho um pezinho de hora pronóvis. Eu tenho um maior, mas esse aí é outra mudinha que eu plantei. É uma mudinha que está mais nova, eu plantei. Aqui eu tenho uns pezinhos de couve, que as lagartas comeram tudo, mas eu consegui salvar esse. Aí é um pezinho de chuchu, que o meu marido plantou. Porque eu tenho mais chuchu ali, eu tenho um pé de chuchu, que está dando chuchu assim, que eu não dou conta. Mas eu tive que acabar com ele, nós vamos ter que acabar com ele, porque ele está indo muito... A cebolinha aqui também é derrubada, porque aqui é muita sombra. Aí a cebolinha também é derrubada, mas... Depois que fizeram a casa do meu filho aqui, tampou tudo. Aí pega muita sombra. Agora eu vou mostrar, vem comigo, Maria, vem comigo aqui. Você vai passar por dentro da minha área de serviço, que o meu esposo está fazendo. Está tudo bagunçado ainda, mas ele está terminando ainda, vai terminar. Aqui eu tenho mais uma hortinha, onde eu deixo aqui, onde eu tenho aqui. Tem salsinha, olha que coisa mais linda a minha salsa. Aqui tem uns pezinhos de cebolinha também, que eu plantei, porque as formigas comeram, agora eu consegui plantar mais, está resistindo. Lá eu tenho um pezinho de sálvia, que é muito bom também para botar na sopa, carne ensopada, no feijão, qualquer coisa, é muito bom. E ali é a mudinha de tomatinho e cereja. O outro potinho ali é pimenta dedo de moça. Aqui eu tenho mais pimentão, pimentão vermelho. Aqui eu tenho meus pezinhos de tomate, que já está com tomatinho. Olha que fofo, olha que mimo, olha. Está nascendo, já tem florzinha ali, olha. E aqui é meu pé de laranja. Aqui eu tenho mais. Pimentão. Pimentão vermelho, porque eu amo pimentão vermelho, eu uso em tudo também. Muito bom, salada, muito bom. Aqui eu tenho o pé de carambola, que era para ser pé de jabuticaba, que nós ganhamos, mas descobrimos que é um pé de carambola, não de jabuticaba. Ganhamos jabuticaba e nasceu carambola. E eu não posso comer carambola, eu amo, mas eu não posso comer, porque eu tenho um problema nos rins, eu não posso comer carambola. E esse aqui é o meu pé de alecrim, olha que fofo também. Cheiroso, gostoso, lindo. E ali é o cachorro abandonado. Tadinho. Abandonaram ele aí na semana. Abandonaram ele no contato do vizinho, a gente está contendo. Tentando achar alguém para adotar ele. A gente já tem três, não podemos mais ter cachorro e gato, tem sete. Maria, quem está falando aí é o meu esposo, daqui a pouquinho ele vai aparecer também. Aqui nós temos dois pezinhos de palmeira. Aqui nós temos mais um pezinho de cana cidreira. Que é um pezinho de goiaba, que tinha gente que queria cortar, eu não deixei. E a goiaba é deliciosa, ela produz assim duas vezes por ano. É maravilhosa essa goiaba. Ela madura e não cria bicho, ela é uma delícia. Mas é isso aí, Maria. Mariudo, fala alguma coisa aí, se mostra aí também. Vou mostrar aqui a minha face. Dia de Seul. Marildo. É o Marildo. É o Marildo, é o Marildo. O Sr. Marildo. Queria parabenizar vocês pelo sítio de vocês, por tudo que vocês fazem aí. Muito legal, minha esposa assiste direto. Eu não assisto muito porque eu não tenho assim muita intimidade com o negócio de celular e coisa assim. Eu não assisto muito, é a minha esposa que assiste mais. Mas quando eu vejo assim, é muito bonito, tudo que vocês fazem, é muito legal. Parabéns. Eu comecei a assistir há mais ou menos um ano, porque eu tive um problema no coração, tive um princípio de infarto. E aí eu fui afastada do trabalho. Aí eu ficava em casa, não posso fazer muita coisa, não posso fazer esforço, porque eu tenho arritmia também. E aí não dá pra fazer muita coisa. Mas o vídeo já tá se alongando, vamos terminar então. Eu mostrei um pouquinho aqui da minha vida, porque eu conheço vocês, então eu queria que vocês conhecessem a minha família também. Um beijão para as serrotas. Eu amo as gargalhadas da Elisa, que a Elisa dá umas gargalhadas gostosas. Amo tudo em vocês aí, tá? Um beijão. Bom dia, Dona Maria Serromildo. Sou Edna, de Getulina, interior de São Paulo. Estou aqui gravando um vídeo pra vocês, pra mostrar o meu rancho, né? Ele fica na cidade de Sabino, na beira do Rio Dourado. E aí eu quero falar pra vocês que eu aprendi muita coisa com vocês. Com o seu Romildo, a podar a grama e fazer a compostagem da grama pra pôr nos pés de fruta, né? Que antes, a gente jogava todos, toda a poda da grama, a gente jogava tudo no pasto. Porque aqui o rancho, no fundo, é uma fazenda e tem criação de gado. E aí a gente jogava tudo lá, então não aproveitava nada da compostagem. E aí eu via, né? Que vocês podavam toda a grama e jogava nos pés de fruta. Fazia aquela compostagem e jogava. Então eu aprendi muito com eles sobre isso. Então aqui tá os pés de fruta, os coco, estão todos carregados. E aí eu vou passar pra Elis o adubo que eu jogo aqui nos pés de coco. Porque vocês uma vez reclamaram, né? Que o pé de coco não vinga. O nosso também não vingava. Aí eu aprendi um produto, um adubo químico que joga e eles começaram a produzirem, a segurarem a carga. Então eu vou mandar pra vocês o nome, tá? Do adubo. Olha como que eles estão começando a produzir, a segurar a carga agora. Aí aqui... Aqui no fundo, dona Maria, tem o meu fogãozinho de lenha. Esta é minha sogra, a minha segunda mãe. Dona Ana. E aqui eu tenho a vista. No fundo do rancho tem essa visão aqui, ó, do rio lá embaixo. Olha. Aí aqui é o meu fogão de lenha que eu falei, né? Com o forno, né? Que eu faço minhas receitas. E as receitas que eu aprendo com a senhora também, viu, dona Maria? Que são uma ótima receita e uma ótima dica que a senhora dá pra gente fazer. Sempre faço as receitas da senhora também. Ontem aqui eu fiz um frango caipira, né? E assei esses pães aqui que ficaram maravilhosos. Olha os pães. Os biscoitinhos. Olha, de salmoníaco, tá? E agora eu vou despedir de vocês. Tchau. Ficam com Deus. Um forte abraço pra todos vocês. Amo, amo demais assistir o vídeo de vocês. Abraça Elis. Abraça Serrote. E abraça Dona Maria e Serromildo. Ficam com Deus. Tudo de bom pra vocês. Bom dia, meu povo. Bom dia, dona Maria. Bom dia, Serromildo. Família Serrote. Elis. Kate, o meu nome é Maria Silene. Eu moro em Joinville, Santa Catarina. Eu vou dividir com vocês agora um pouquinho das imagens que eu tenho aqui. Como vocês dividem conosco imagens maravilhosas, também quero compartilhar um pouquinho do que eu tenho aqui em casa. Mas a Bambai é a coisa mais linda, então, né? Tenho algumas suculentas. Kate, eu sou apaixonada por orquídeas. Olha aqui a sapatinha. Perfeição de Deus. Tudo é maravilhoso, né? Eu sou uma artesã. Busco na natureza os meus artesanatos bastante suculentas e orquídeas. Dona Maria, Serromildo, quando vocês vão fazer a caminhada, eu sempre estou junto assistindo o vídeo. É Recanto Sossego. Um pedacinho do céu aqui na terra. Realmente, o nome é justo pelo lugar. Vocês têm ensinado coisas lindas e maravilhosas, Serromildo? Show tudo que vocês ensinam ali. Eu dou algumas risadas quando vocês vão derrubar o pé de mamão. De mamão, não. De banana. Eu acho muito engraçado você com a Kate, né? Agradeço de coração. Obrigada por ter sido sorteada. Um beijo, amores. Boa noite, Dona Maria, Serromildo. Aqui estou mostrando minha goiabada Cascão, que eu aprendi Cacerrote. Que eu amo elas e adoro ver seu Recanto Sossego. Amo ver você na sua horta, botando comida para as suas galinhas. Adoro ver quando você vai para aquela maravilhosa cachoeira. Beijo. Meu nome é Maria do Socorro. Sou de Aracaju, Segipe. Bom dia, Dona Maria. Bom dia, sou Romildo. Sou Cecília Guedes, do bairro Lice Guimarães, Vila Velha, Espírito Santo. Dona Maria, o que eu aprendi com vocês, foi fazer o açafrão. Coloquei no sol e bati no liquidificador. E quero mostrar um pouco das minhas plantas. Tenho um pé de figo e várias plantinhas. Manda um abraço e um beijo para o meu neto Isaac. Está fazendo um ano e dois meses hoje. Vou ficar muito feliz. Um grande abraço. Um beijo. Fique com Deus. Quem gostou, deixa um like. Quem não gostou, deixa também. Tchau, tchau. Oi, Dona Maria. Meu nome é Iorra Magalhães Ribeiro. Eu sou de Manhã Assum, Minas Gerais. Eu e minha mãe vemos todos os vídeos seus. Nós nunca perdemos nenhum vídeo seu. E do marido e da Serros, nunca. Ok. E um dos vídeos era plantar. Plantar coentro, né? Olha aqui. Nós acabamos de plantar coentro. Olha que bonitinho. Então tá. Um beijo e um abraço. Bom dia, Dona Maria. Bom dia, seu Romildo, Kate, Elisângela. É com muito prazer que eu mando esse vídeo pra vocês. Gosto muito de vocês. Desde que encontrei o canal de vocês, eu nunca mais parei de assistir. Não consegui ainda ver todos os vídeos. Faz muito pouco tempo que eu assisto. Mas fico muito feliz quando entra um vídeo novo. Aí hoje eu quero mandar um vídeo mostrando pra Maria. Que eu aprendi com ela a fazer o vasinho com as flores. Que eu só tenho essas duas plantas no meu quintal. Porque o resto é tudo suculeta nos vasos. Plantas em vasos. Aí eu arrumo todo dia. Coloco aqui na minha sagrada família. Junto com a minha família aqui. Que fica aqui na... No balcão da sala. A minha casa tá em obra. Então, não deu pra mim fazer nenhum prato. Pra mostrar. Mas eu gosto muito da comida. Adoro quando vocês vão plantar. Porque eu nasci na roça. Cresci na roça. E a minha família toda era de roça. Depois que a gente veio pra cidade. Gosto muito de assistir o vídeo. E quando você vai no rio e mostra cachoeira. É muito lindo. Muito encantador. Admiro muito a força de vocês. Seu Romildo. Trabalhador. Você. Uma garra muito grande. Acho muito lindo. Que bom que a chácara já tá voltando a produzir. Fiquei muito triste quando teve aquela inundação. Que as plantas de vocês eram muito bonitas. Muito boas. Aqui é a minha sala. Aqui é a minha sala. Só tô aqui na sala. Porque é o único lugar que tá mais assim ajeitado. Porque depois só tem os quartos. Lá na parede. Não sei se dá pra você ver, Maria. Eu sempre fiz muito ponto cruz. Aí eu bordei quando meu marido tava doente. Esse quadro do bom pastor. Quando ele tava no hospital. Infelizmente ele faleceu. Vai fazer 21 anos. E eu moro aqui com a minha mãe. Com o meu filho. E cuido do meu netinho. Minha mãe não tá aqui. Ela tá lá em Aracaju com a minha irmã. Porque eu tô reformando a casa. Ela tem efisema. Aí não dá pra ficar aqui. Porque ela ia ficar muita poeira. Mas se Deus quiser. O mês que vem ela vai voltar. Um grande beijo pra vocês, tá? Admiro muito vocês. Um abração na Kate e na Elisângela. São muito lindas essas duas meninas. Gosto muito quando vocês fazem um almoço. Que tá todo mundo junto. Seu filho também é muito bonito. Seu netinho é um amor. Eu tenho dois netos. Arthur e Antônio. Um de 12 anos e outro de 5. São muito lindos também. Um beijo. Fica com Deus. Deus abençoe vocês com muita saúde, tá? Não sei se ficou bom. Porque eu não tenho prática. Hoje não tem ninguém pra me ajudar. Um beijão. Deus abençoe. Que vocês continuem sempre assim. Mandando esses vídeos maravilhosos. Pra nos alegrar, tá? É o meu passatempo. Um beijo. Fica com Deus. Deus abençoe a todos. Oi, Maria. Oi, Romildo. Tudo bem? Eu sou a Elisângela. Aqui do Paraná. E esse aqui é o meu filho Lucas. Oi, gente. Então, eu conheci o canal de vocês. Eu tava procurando como fazer feijoada, né? Aí eu procurei, pesquisei lá e saiu lá. O dia que vocês fizeram a feijoada. Foram os amigos da Kate aí, né? Aí daí pra cá. É direto do canal de vocês. Sou muito fã. Gosto muito de vocês. Meu filho às vezes pede pra gente ir assistir, né? O canal de vocês. Mas a receita que eu fiz hoje, pra mim postar aqui, foi o macarrão que você postou, Maria. Acho que foi semana... Esse mês acho que foi, se eu não me engano. Que é o macarrão... Macarrão caseiro, né? Aí eu fiz. E olha aqui. Olha que delícia que ficou. Deu super certo. Agora é hora de provar. E quem vai provar vai ser... Sou eu. Vai ser o Lucas. Então, Lucas, prova aí o macarrão. É verdade. Sim, você tá quente. Verdade. Tá bom? Tá muito bom. Tá uma delícia. Mamãe, me bate já inteira pra mim. Então, aí, Maria e Romildo, tá aprovado o macarrão, tá? Então, eu mando um beijão pra vocês, tá? Beijão, né, Lucas? Um beijo. E quem gostou, curte. E quem não gostou, curte também, né, vô Romildo? Tchau, vô Romildo. E eu sou a Elisângela, Kate. Um beijão pra vocês. Tchau. 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 Olá pra todo mundo. Boa tarde. Sou a Wanda, de BH. E gostaria de falar pra vocês também. O seu Romildo, Tana Maria. Gosto muito de vocês. A Acerrotes, né? A Elis. E quero agora, esse vídeo é pra mostrar, né? O que eu tenho aprendido. E que não é pouca coisa. Né? E a minha não é pouca coisa. Então, eu moro em BH. Meu nome é Wanda. Só que agora eu não estou em BH. Estou numa cidadezinha aqui, que a gente tem uma casinha de mexer só com planta, no interiorzinho de Minas. E eu gostaria de mostrar pra vocês. O que que eu tenho aqui, que eu aprendi muito com o seu Romildo e com a Dona Maria. E com outras dicas também que os outros, né, que acompanham o canal, têm mandado. E eu tenho aprendido muito. Então, esse é meu canteiro de alface. Olha pra vocês verem. Gosto muito de plantar. Tem o canteiro também, olha lá, de... Tem o alho, a selga. Aquilo ali é uma selga. Pra quem gosta, sabe o que que é. Olha o canteiro de couve. Aprendi a plantar couve com o seu Romildo. Seu Romildo é aquelas mudinhas pequenininhas que eu pensava que não ia pegar. Ó, você vê o que que virou o seu Romildo. Agora, seu Romildo, eu estou aguardando o senhor uma informação sobre as galinhas pra botar ovo. Porque eu tô querendo fazer um galinheiro lá naquele canto. E tô querendo saber das galinhas só pra botar. E depois que elas pararem de botar, a gente fazer uma galinhada. Né mesmo? Então, eu aguardo essa explicação, tá? E a ração também, tô direitinho. Pra mim poder ir mexendo com a galinha pra aproveitar essa verdurada aqui, ó. Seu Romildo. Muito grato a vocês dois, viu? As culinárias que a Maria ensina pra gente. Reaproveitamento, tudo. E várias pessoas também que eu já tenho visto o vídeo e tenho aprendido. Aquela panela de carvão que aquela mulher cozinhou naquele fogão de lenha e colocou aquela sacola de plástico. Vou fazer um teste, viu? Se aquele plástico colar na minha parede. Tá bom? Mas é isso aí, gente. No mais, fica todo mundo com Deus. Viu? E que Deus abençoe e guarde todos nós. Nesse tempo de crise. Mas o Senhor está conosco. Amém? Fica com Deus. Bom dia, Maria. Bom dia, Romildo. Bom dia, Elisângela. Kate. Eu amo seus vídeos, Maria. Amo muito. Eu... Meu nome é Jerusa. Eu moro em Rio das Ostras. Sou esposa do Mozart. Ele também ama seus vídeos. Nós assistimos muito. A gente fica horas, às vezes, ali assistindo como se fosse uma série. É um atrás do outro. Eu ainda não consegui ver todos, Maria. Mas eu vejo todos. Eu gosto muito. E eu aprendi... Uma coisa que eu aprendi a fazer com você foi vídeo. E eu tenho feito vídeo das minhas coisas, das minhas plantas, das minhas receitas. Porque eu amo cozinhar. Minha paixão é cozinhar. E eu tenho feito algumas das suas receitas. Aqui, ó. É meu pé de limão. Eu tenho muitas frutas aqui, ó. Limão tai chi. Ó. A bil tá pequenininho ainda. É de abil. Aqui é o limão doce. Limão doce. Ó. Fiz o doce de limão doce daquele jeito que você ensinou. Torcendo pra tirar o amargo. Ficou muito bom. Aqui eu tenho o noni, ó. Você já ouviu falar do noni? Noni é uma fruta boa pra baixar a glicemia. É ótimo. Aqui eu tenho a minha horta pequenininha. É pequenininha. Eu tenho novalgina. Eu tenho alecrim. Eu tenho cominho. Eu tenho alecrim. É hortelã graúdo. Hortelã pequeno lá. Milho, feijão. Eu tenho ora pronobis. A minha ora pronobis, como é que é grande? Ela tá tomando conta de lá. Aqui eu tenho um outro maracujá. Aqui eu tenho uma laranja. Ali eu tenho a goiaba roxa. Aqui. A goiaba roxa. Entendeu? E as minhas galinhas lá, ó. As galinhas lá. De tarde eu solto elas. Mais ou menos umas três horas eu solto. Pra elas passearem aí no quintal. Porque o galinheiro ali é pequenininho. E aí eu faço isso. Tenho o pé de manga, que tá aqui pequenininho também. Lá é o meu cantinho. Olha lá, ó. Eu tenho a piscina. Eu tenho o fogão de lenha. Eu tenho o forno. Tenho a ameixa. Ali eu tenho uma outra hortazinha ali. Que eu tenho o pé de pimenta. Tenho abóbora. Tenho feijão. Tenho laranja seleta. Tenho mamão. Ali tem outro pé de ora pronobis. Eu tenho cana. Tá vendo? Aqui é grande. É um terreno bem grande. Essa acerola aqui que nunca deu. Não consegui descobrir porquê ainda. Mas eu tenho uma outra acerola lá que dá muito. Sabe, Maria? Muito. Aqui minha pimentinha. Eu tenho muito pé de pimenta. Tomate. Tomatinho. Cereja. Eu tenho muito por aí. Amora. O meu esposo podou. A amora tá toda cheia de novo. Aqui a laranja seleta. Tem uma mão madurinha ali, ó. Tá vendo? E deixa eu te mostrar agora o meu cantinho. Aqui o meu cantinho. Olha a mel, ó. A mel tá deitada no sol. Essa é a minha cachorrinha. Minha companheira. Adora se deitar no sol. Aqui o meu cantinho que eu brinco, olha. Fogão de lenha. Meu forno, que eu asso pão, bolo, carne. A churrasqueira. Lá é minha casa, que a gente tá em obra. Tô fazendo telhado. Ali o pé de limão galego. Olha lá como é que tá cheio. Aqui eu tenho araçá, abacate, mexerica, mais goiaba, acerola ali também. Outro pé de araçá lá no canto. Maria, eu fico encantada com seus vídeos. Cada um melhor que o outro. Cada um melhor que o outro. Eu vou acompanhando o seu dia. Coisa boa que eu ouvi você falar de manhã. Bom dia, meu povo. Bom dia, minha gente. Ai, é muito gostoso. Aqui o meu poço, ó. Minha água aqui é cristalina. É muito boa. Minhas plantinhas. Eu tenho muita planta aqui, muita. Samambaia. Olha, minhas samambaias. Mais temperos. Esqueci de mostrar minha flor de maio. Eu também plantei uma flor de maio. Meu açafrão. Olha só que linda. Faço arranjos também igual você. Mais aqui, ó. Uma muda de hora pronópolis que eu fiz. Angelicão, coentro. Lá aquela acerola lá dá muita acerola. E essa é minha casa, Maria. O dia que você quiser vir, será muito bem-vinda. Vem tomar um banho de praia aqui em Rio das Ostras. As nossas praias são lindas. Muito bonitas. Minha casa é toda inteira, toda aberta. Gosto demais. Demais de você, Maria. Demais do senhor, senhor Romildo. Continuem assim, ok? Continue desse jeito maravilhoso, fazendo esses vídeos lindos que vocês têm feito. Muito obrigada por vocês alegrarem a nossa vida. E já assisti há muito tempo, ó. Desde o ano passado, eu já assisti os vídeos de vocês. Mas agora nessa quarentena, nessa pandemia que estamos vivendo, tem sido assim. Olha um acalento. É muito bom. Um beijo grande. Um beijo, Elisângela. Um beijo, Kate. Ficam com Deus. Fica na paz do senhor Jesus. Obrigada. Obrigada pelos seus vídeos. Beijo. Aí, gente. Gostaram dos vídeos? Nós amamos, né, marido? Foi muito legal. Gente, muito gostoso. Muito obrigada por tudo. Obrigada pelo carinho. Vocês não sabem como vocês emocionam a gente. A gente fica tão emocionado que é até difícil falar, se expressar. A gente só tem mesmo que agradecer o carinho de todos. Então, esse foi mais um vídeo. Que depois vai ter mais um, que vai ser o final, tá, gente? Quem mandou o vídeo até o dia 25 do 6, pode aguardar mais um pouquinho. Porque Elisângela tá editando e vai sair mais um vídeo só do recanto. Faz live de você no recanto, né? Que o caso é dos inscritos. Então, gente, a gente fica aqui por hoje. Muito obrigada a todos que curtiram. Vamos interagir aí. Vamos conversar, inscrito com os inscritos. Porque a gente aprende muito, muito com vocês. A gente aprende muito. É muito gratificante. Receber os recadinhos, tanto por vídeo, como por mensagem lá nos vídeos nossos. Que a gente lê tudo. A gente troca muita ideia aqui. A gente aprende muito com vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus. Obrigada, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E até o próximo vídeo.